Graças a Deus, tudo bem? O hino 479 tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele por causa do tempo das notas. Então é bom estudar bem em casa, para evitar chegar na igreja, tocar no ensaio, o encarregado chama a atenção por causa do tempo da nota, então tem que prestar muita atenção. Se o encarregado fala, fica chato. Se o encarregado não fala, também ele fica preocupado. Então vamos estudar bem em casa para evitar esse tipo de constrangimento na igreja, pode acontecer? Pode, mas é melhor evitar. Então, colcheia pontuada com semicolcheia. Todos os últimos compasso dos pentagramas, isso aqui é colcheia sem ponto. Então tem que prestar muita atenção na hora de tocar. Vou tocar um pedacinho, vocês acompanham, só ouve. Se você estiver tocando assim, tá certo. Vê, ó. Entendeu? Se você estiver tocando assim. Tá errado? Porque aqui, ó, você tá pontuando esse Fá, onde não tem, você tá esquecendo de dar os pontos nessas notas. Então, ó o tempo da nota com ponto. Ó. São todas essas notas pontuadas. Elas são, a semicolcheia, ela é curtíssima. E as notas sem ponto. Isso é as notas sem ponto. Então, eu vou tocar os pentagramas das notas pontuadas. O compasso da nota pontuada. Segundo pentagrama. O comecinho do coro. Último. Nossa, é tudo igual as notas. O primeiro e o segundo pentagrama é igual. O terceiro e o quarto pentagrama é igual. Então, agora o finalzinho que não tem ponto. O segundo pentagrama aqui, ó. Terceiro. Opa, dei de lado errado. Último. Tá? Então, tem que ser assim. Bem bonitinho. Certo? Vou tocar ele inteiro. Aí, você tenta tocar comigo. Esse tempo de nota, a gente pega muito de ouvido, sabia? Ouvir, 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 ouvir. Até a gente consegue. Muitas vezes, a gente toca errado, porque tá ouvindo errado. Tá? E aí, a gente costuma tocar aquilo que canta e aí nem sempre fica bom. Então, treina bastante. Só a mão direita. Tá? Ouvindo o tempo da nota. Depois, vocês... Encaixem as duas mãos. No mínimo, as cinco vezes, só a mão direita junto comigo. Vamos lá? Um, dois... Opa! Um, dois... Respira. Segundo. Respira. 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 Depois de cinco vezes, volta, volta, volta. Continua estudando. Depois, eu vou fazer um vídeo só tocando ele, tá bom? Deus abençoa. E aí, eu vou fazer um vídeo só que 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 eu